Sai todo mundo cara A percentual de unidos Música Sete Minha 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 O negócio estava na minha cara, não descobri como é que ganho. Repórter unido, reconhecido. Sim, senhor. Sim, senhor. Desenvolvimento. Sim, senhor. Repair. Pega um engenheiro. Nossa base está sob ataque. Repair. Sim, senhor. Unido, pronto. Vamos lá. Unido, perdido. Unido, perdido. Unido, perdido. Não, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é possível, cara, que o cara vai para lá, cara. Essa porra de jogo é louco, meu irmão. Porra. Não é possível uma porra dessa, cara. Não é possível que o cara volte por dentro da outra base do outro cara. Porra, isso é muita sacanagem, meu irmão. Porra. Sacanagem, cara. O cara está com um negócio lotado, ele está com muito dinheiro. Essa porra não vai acabar nunca. Porra. Porra. Olha o cara voltando de lá. Ah, meu irmão, estou quase desistindo disso aqui, cara. Na boa. Quase desistindo, meu irmão. Na boa mesmo. Na boa. Eu mato e ele volta, mato e ele volta, eu mato e ele volta, ele mata e ele volta. Agora eu só tenho um para pegar dinheiro. Porra. O cara vai e volta pelo meio ali, cara. Isso é muita sacanagem, isso. Entra, cara. Entra, cara. Está quebrado aí. Entra! 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 Não, 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 não! Ah, meu amigo! Entra! 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 Vamos na frente. Reciclação militar. Vamos na frente. O número. É a famosa Guerra Santa. Geralmente a Guerra Santa. Construção completa. Eu mato um, ele leva outro. Eu mato um e levo outro, eu mato um e levo outro Pela madrugada Ah lá, está com uma parada cheia, meu irmão Waiting order Acknowledged Será que eu vou pegar aquele silo dele e eu ganho o dinheiro que ele está? Ele está lá embaixo. Sim, senhor. Pulo, pronto. Repetindo. Acknowledged. Coming out, sir. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Aweighed orders. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Acknowledged. Ah, meu Deus. Dribla ele. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Moving out. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. Ah, cara. Está difícil, cara. Meu Deus do céu. Acknowledged. 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 Yes, sir. Acknowledged. Acknowledged. Got it. Not building. Captured. Our base is on air attack. Acknowledged. Acknowledged. Vehicle reporting. Acknowledged. Lost. O que é isso aqui? Ah. Ah, meu Deus. Vai, 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 vai. Ah, meu Deus. Acknowledged. 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 Moving out. Yes, sir. A guerra santa, guerra santa, guerra santa. Uh... Mata! Mata! Não há fundos insuficientes. Atenção. A construção completa. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Vamos ver a minute. Yes, sir. Repairing. Moving out. Yeah, já tem outro, cara. Meu Deus do céu. Já reconstruí de novo ali. Construção. Construção complete. Sim, senhor. Acknowledindo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Moving out. Sim, senhor. Se ficar empacado aqui, eu destruo. Beleza. Ah, cara. Volta pra lá aí. Cara, meu irmão. Esse jogo é um jogo de paciência, meu irmão. Acknowledindo. Moving out. Moving out. Recording. Moving out. Cara, eu vou... Ah, agora ele já não tem reserva. Agora vai ter. Porque o cara vai voltar ali. Ai, meu Deus. Building. Construção complete. Our base is under attack. Moving out. Acknowledindo. Sim, senhor. Sim, senhor. Moving out. Sim, senhor. Acknowledindo. Sim, senhor. Acknowledindo. Acknowledindo. Sim, senhor. Unit lost. Sim, senhor. Affirmative. Sim, senhor. Acknowledindo. Sim, senhor. Sim, senhor. Você não ganha agora. Não ganha nunca mais. Pela madrugada. Pela madrugada. Pela mãe dos meus filhinhos, meu amigo. Eu tô numa guerra santa que não acaba nunca, meu filho. Aproveita. Unit moving out. Affirmative. Sim, senhor. Sim, senhor. vai sai cara já fez mais dois cara meu Deus meu pai meu pai amado isso aí não tem fim não foi por falta de tentativa não meu irmão não foi por falta de tentativa não porque eu tentei o cara vai e faz outro pela madrugada não é por falta de tentativa não eu tô tentando nossa base é under attack construction complete unit reporting acknowledge moving out moving out affirmative yes sir yes sir moving out waiting or acknowledge acknowledge unit reporting unit reporting yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir acknowledge moving out moving out poca vai logo filho building construction complete vai voltar pra lá building building repairing 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 construction complete yes sir unit reporting affirmative Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. I'm waiting for you. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. É para ir atrás do cara, meu filho. Está difícil, hein? Yes, sir. Thank you. Não, o que você está fazendo? Que Deus do céu? O que é isso, cara? Eu estou dando uma roda e ele faz outra coisa. Ah, não, cara. Parei com esse jogo, cara. Não dá, cara. Não dá. Eu faço uma roda e ele faz outra coisa. Beleza. 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 Tá todo mundo assistindo de camarote aqui, cara. Ah, não. Você não tá passando aqui na frente, não, cara. Pô, mas é possível uma porra dessa, meu amigo? Porra, vou desistir, cara. Não é possível, porra. O cara tem que passar por cima e ele passará na frente do raio, porra. Puta que pariu, meu irmão. Apenas. 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 Sim, senhor. Sim, senhor. Não adianta, ele vai sempre renovar ali, cara. Insoficiência. Não adianta, ele vai sempre renovar ali, cara. O cara desceu, sendo que tinha coisa lá em cima, cara. Sim, senhor. Não, é possível? Não, 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 não. Parei, parei. Vai se fuder, porra! Vai pra merda, cara! Parei, parei. Parei. Parei, desisto. Valeu. Muito obrigado, desisto. Desisto. Porra, meu tanque vai pra lá, pra lá. Puta que pariu, meu irmão. Porra! Essa porra não vai acabar nunca! Caralho! Porra, chega, chega. 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 Valeu. Tô aqui há quanto tempo jogando essa bosta, cara? Mais de duas horas na mesma missão. Porra, tá de sacanagem esse jogo, meu irmão. Porra! Caralho, meu irmão! Como é que o cara vai direto pra base inimiga ali, cara? Ah, muita sacanagem isso. Valeu, valeu. Não dá, não. Não dá. 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 Obrigado.